Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Militarizando o Mundo. Nesse vídeo falaremos do convite indiano feito ao Brasil para conhecer de perto suas grandes tecnologias. Com o foco de ampliar a parceria com o Brasil, principalmente no setor militar, que a Índia convidou o Brasil para participar de um importante evento. Só nesse ano, o Brasil já firmou vários acordos militares com a Índia. A Índia, por sua vez, vem abrindo seu grande comércio militar para o Brasil, com claro destaque para o setor militar, sendo um dos principais o seu míssil de cruzeiro Bramos NG, que a própria FAB tem interesse de adquiri-los. E caso a Força Aérea Brasileira confirme a compra de algumas unidades do míssil de cruzeiro NG, eles irão equipar os novos caças Gripen E da FAB que estão chegando ao Brasil. Além desse míssil de cruzeiro, a versão naval do Bramos também foi oferecida ao Brasil ainda em dezembro de 2021. Além desses armamentos, a Índia também demonstra um grande interesse de vender ao Brasil a sua defesa antiaérea de média altura, o Akashi. E por parte dos indianos, a Índia tem um grande interesse em adquirir o novo e moderno KC-390 da Embraer, considerado um dos mais avançados do mundo até o momento, e que promete substituir os já obsoletos C-130 Hércules norte-americanos, que já estão em operação em vários países do mundo há mais de 40 anos, e que prometem ser todos aposentados. Entre os dias 17 a 21 de outubro, o Ministério da Defesa, por intermédio da Secretaria de Produtos de Defesa, participam da 12ª edição do Defexpo, a maior feira de tecnologia e de produtos de defesa da Índia. A participação do Brasil possibilita o incremento de parcerias visando ao desenvolvimento tecnológico e industrial na área da defesa. Além disso, é uma grande oportunidade para conhecer as novidades no setor e ampliar os relacionamentos com os governos, forças armadas, além de suas respectivas indústrias de defesa. O diretor do Departamento de Produtos de Defesa Brasileiro, o contra-almirante Wagner Belarmino, também participou de uma reunião bilateral com o secretário de Defesa indiano, Ajay Kumar, na qual tratou-se de assuntos relacionados à cooperação de defesa, com o tema, abre aspas, o caminho para o orgulho, fecha aspas. A edição 2022 da Defexpo reúne, em um só local, empresas públicas e privadas, estantarps e órgãos do governamentais para apresentar e debater os avanços da área, além de possibilitar negócios internacionais na área de defesa. Essa parceria promete aumentar os laços econômicos e em parcerias militares com a Índia, que também aumentou muito o fluxo do comércio entre os principais aliados dos BRICS nos últimos meses. Se gostou do vídeo, deixe o seu like. Se não for inscrito, inscreva-se agora e ative o sininho das notificações. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.